Já estamos de volta, vamos sortear mais um ingresso aqui, pá, um, agora, vai lá, manda foto, não manda roda bonitinha, não manda roda, olha, Centerplex, cinema lá da Grande Circular, o shopping todo renovado, com cinema novinho em folha, pra você levar a sua família, primeiro par de ingressos, não coloquei o unzinho lá do lado do Cinemark, daqui a pouco tem mais Cinemark, mas você que está do outro lado, está aqui o nosso unzinho, do Centerplex, Alice, chefe a tela com Alice, olha a cara do ser humano, sempre assim, vamos entregar prêmios pro Sandro, Sandro que ganhou ontem o vale-almoço do Ed Sabor Natural, né Sandro, tudo bom? Tudo bom, Sandro Pantoja, isso, exatamente, quem está em casa te assistindo agora? É minha esposa, a Cristiane, vou pegar ela pra almoçar, vamos hoje? Vamos hoje, vou pegar a minha enteada também, lá no CPM5, lá no Newtonins, né, pegar ela e depois pra casa e vamos, prazer de almoçar lá no Ex, sou militar, sim. Ah, é militar, tem cara de militar, também com esse peito assim pra fora, né, se eu fizer assim ele bate com o chinês também, olha o polegar, olha o polegar, que meu cunhado me ensinou esse polegar, tem que dobrar bem esse polegar, hein. Sandro, obrigada por ter participado, tá? Posso só mandar um beijo pros meus filhos também que estão em Parintins, a Giovana Pantoja, o Sandrinho, né, e minha mãe que está em Benjamin Constant, que vai chegar dia 31 aqui. Não se olha lá não, olha pra ali, manda um beijo ali, vai. Ah, tá ok, pra minha mãe que está em Benjamin Constant, vai chegar aqui dia 31, que são os dias comigo aqui, e é isso aí, um abraço pra todos. Você é policial militar ou do Exército? Policial militar. Eita, ele tá dizendo que eu vou ser presa porque eu sou meio de tímulo, vai nada, policial é da casa, paz e amor. Com a polícia. Tá aqui, ó, ganhou um vale-almoço do Ed Sabor Natural, mostra ali, tem que manter a forma mesmo, viu, Sancho? Não, como é que vai correr do bandido? Como é que vai correr da cima do bandido? Pronto, tá aí. Obrigada, Sandro Pantoja, Ed Sabor Natural, que fica lá na rua, na Avenida Mário Piranga, um pouquinho antes do Bôlegar, e tem comida saudável, de segunda a sexta-feira, na hora do almoço e à noite, e no sábado, a partir das 6 horas e domingo também, o dia todo. Fica ligado. 11 horas e 52 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, tem acompanhado todas essas notícias que a gente tem trazido pra você, que tá aí do outro lado, sobre Caapiranga, e mais uma vez, a situação que aconteceu em Caapiranga na noite de ontem. O nosso repórter Valdir Adriano, que estava ontem aqui na TV em Tempo, acompanhou todas essas ocorrências, principalmente as primeiras informações que chegaram aqui na nossa redação, e a gente vai acompanhar quais foram essas primeiras notícias que nós recebemos ontem com o Valdir Adriano. Roda pra mim a matéria. Cenas de vandalismo A 32ª Delegacia Interativa de Polícia, em Caapiranga, a 134 quilômetros de Manaus, foi depredada pela população revoltada. Os habitantes pretendiam fazer justiça com as próprias mãos. Eles queriam linchar esta mulher, presa pela manhã suspeita do desaparecimento de um jovem identificado apenas como Cosme. O ataque foi logo ao anoitecer. Segundo a polícia, os manifestantes usaram pedaços de pau, pedras e até armas de fogo. O tiroteio foi intenso. É possível ver esta mulher caindo no chão ao ser alvejada. Já neste outro registro, um jovem ferido no abdômen. A polícia não soube precisar o número de feridos no confronto. Todos foram levados ao Hospital Regional de Caapiranga. O estado de saúde deles não foi divulgado. Até a noite desta quarta-feira, policiais civis e militares permaneceram aquartelados dentro da delegacia depredada do município. O reforço policial veio de Manacapuru para resguardar a integridade física dos presos. Em nota, a polícia civil informou que quatro investigadores e um delegado foram enviados ao município e que o Ministério Público acompanha o caso. Essa não é a primeira vez que a população tenta invadir uma delegacia do interior do Amazonas. Em julho deste ano, moradores de Borba, a 151 quilômetros da capital, depredaram e invadiram a delegacia do município. Eles lincharam e atearam fogo no corpo de um jovem de 18 anos. Gabriel Lima Cardoso era suspeito de estupro e morte de uma adolescente de 14 anos. Olha, a gente vai manter contato agora. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente viu aí toda essa situação. Já conversamos com uma moradora lá de Capiranga. E nessa confusão toda, por causa da execução de um homem que ainda está com o corpo em local incerto e não sabido, ninguém sabe onde esse corpo foi jogado depois de ter sido assassinado supostamente por essa mulher que você está acompanhando nas imagens. Essa é a vítima que provavelmente foi executada por envolvimento com o tráfico de drogas. E a gente está no telefone agora com a esposa Nakaira, que é a esposa do homem que acabou morrendo durante essa confusão ontem à noite lá em Capiranga. São 11 horas e 55 minutos e eu vou conversar com a Nakaira agora. Antes de mais nada, Nakaira, está me ouvindo? Sim. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui em nome de toda a equipe, nossos sinceros sentimentos por causa dessa perda, numa confusão que eu não sei se poderia ter sido evitada. Você que estava lá também nessa confusão toda, como é que se deu tudo isso? Como é que o seu marido acabou sendo alvejado aí com um tiro? Como é que está essa situação hoje, depois dessa confusão toda e depois da perda do seu esposo? Depois que ele apareceu, acalmou tudo. Eu estava lá quando começou a confusão, todo mundo saiu correndo. Começou a contragaria, atirando por todos os lados, todos os doidos. Aí veio o delegado de metralhador e saiu atirando. Foi quando acertou meu esposo. Ele estava lá, tirou pelas costas dele. Ele estava lá no meio da multidão também, querendo saber onde estava o corpo da vítima, né? Era isso que ele estava lá ou ele estava só olhando o que estava acontecendo? Ele estava olhando lá, nos pessoal. Aí ele saiu lá de um caminhão. E foi quando pediram para eles irem embora, né? Aí ele saiu pegar a moto. Foi quando ele acertou nas costas dele. Mas você sabe de onde que veio a bala? Foi o delegado. Tem um vídeo do dele metralhando o pessoal. Tinha alguém, tinha alguém na população que estava armado? Você viu alguém lá no meio da confusão armado? Não, não. Isso era pau, pedra. Que eles apedrejavam a delegacia. Não tinha ninguém armado, não. Não tinha ninguém armado, não. Você está em Capiranga ainda? Sim. O que seu marido fazia? Qual era a profissão dele? Prestador. Prestador? Aham. Isso. Você está acompanhando aí a foto. Você está vendo... Esse é o seu esposo, né, Nakaira? Isso. Poxa, que tristeza. Nesse momento, o corpo dele já foi liberado do hospital lá de Capiranga? Ele está em Manaus, fazendo perícia. Ele está para a perícia ainda? Aham. Ele está no IML aqui de Manaus? Está em Manaus. E você está esperando... Você está em Capiranga ainda, né? Sim. E você vai vir para cá para buscar o corpo dele? Como é que você vai fazer agora? Qual vai ser o seu procedimento? Não. Foi o irmão dele, a irmã dele. Eu não pude ir. Aí eles vão fazer o processo, retirar da bala. Aí vão trazer ele. Vocês têm dois filhos, né, Nakaira? Têm dois filhos. Nakaira, mais uma vez, nossos sinceros sentimentos. Eu espero que Deus conforte o seu coração e que essas investigações redundem aí, né? Acabem em uma justiça para vocês, viu? Muito obrigada. Fala com a nossa produção. Nakaira Batista estava conversando conosco ainda há pouco. Ela que é esposa desse homem, que não tinha nada a ver com a confusão causada por aquele outro que você está vendo nas imagens aí, por aquele outro que você está vendo nas imagens. E ele estava lá vendo a confusão quando foi alvejado com um tiro nas costas. Esse homem, ele estava lá só assistindo. O que causou, o que eu estava me referindo, era o que estava aparecendo aqui na foto, que era a vítima. Que tudo começou, tudo começou porque eles estavam querendo saber qual é o paradeiro do corpo da vítima que está desaparecido ainda e que provavelmente foi executado pela mulher que já foi presa. Junto com a mulher tem um outro homem também, que segundo a polícia teve envolvimento na morte do homem, que ainda não se sabe qual é o paradeiro do corpo, que é esse que você está vendo aqui. E nessa história toda, nessa confusão toda em Caapiranga, o saldo é que um pai de família que não tinha nada a ver com isso e que provavelmente estava lá no meio para poder entender o que estava acontecendo na cidade, acabou sendo alvejado com um tiro nas costas. O corpo dele, como a Marquilze Pereira disse, como a esposa que conversou com a gente agora por telefone, também informou, está aqui no ML para a perícia, juntamente, obviamente, com todos os 11 que também foram feridos. Uma parte está lá em Manacapuru, outra já veio aqui para a capital também, que todos vão ser ouvidos para que a polícia possa entender o cerne dessa questão toda, a confusão toda e quem causou e quem não causou, se realmente tinha alguém no meio da população que estava armado ou não. E a gente está vendo aí as imagens do que aconteceu. Essa mulher também foi uma das vítimas, foi uma das pessoas que supostamente foi baleada lá na confusão em Caapiranga e tudo isso porque a população queria entrar na delegacia para saber onde está o corpo do homem que foi assassinado supostamente por uma mulher também envolvida com o tráfico de drogas no município de Caapiranga. Algumas imagens estão circulando na internet, inclusive supostamente tem um vídeo onde aparece as autoridades lá de Caapiranga, de dentro da delegacia, atirando contra a população. As autoridades, o delegado, que me refiro ali, os policiais que estavam na delegacia, tentando manter o controle e a integridade dessa mulher que estava ainda sendo ouvida, é importante que se diga, ainda está em inquérito policial. A polícia ainda está investigando a morte desse homem, para que eles possam chegar realmente à autoria da morte desse homem e a polícia tentando contornar a situação acabou atirando para cima ou para fora, parece que tem imagens desse momento, para poder se identificar quem é que, afinal de contas, começou essa confusão toda. As informações completas de tudo isso, você vai acompanhar no nosso Jornal em Tempo, que começa às 6h15 da noite, Marquilze Pereira. Quem é o cinegrafista que está com a Marquilze Pereira, Ivan? Quem é o cinegrafista que está com a Marquilze Pereira? Quem é aqui a produção? Maurílio está com a Marquilze Pereira lá em Caapiranga, e todos eles vão trazer para a gente as informações às 6h15 da noite. Infelizmente, uma fatalidade é o segundo, é o segundo caos que acontece no município do nosso interior do estado, por causa do efetivo policial. Falta de segurança, terceiro caos, né? Eu estou usando como caos que é, perde o controle, a autoridade perde o controle por falta de segurança. Não tem efetivo policial suficiente para manter os ânimos das pessoas que, indignadas com tanta violência, acabam reagindo dessa forma, infelizmente. Doze horas e dois minutos, um homem de 51 anos foi executado por um outro no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus. Quem acompanhou essas notícias e traz para a gente os detalhes, para a mecha a piama, amém? Pois é, Márcia, o crime foi aqui no Beco São Francisco, no bairro da Glória, Zona Oeste da capital. A vítima, Orlandino Bandeira da Silva, tinha 51 anos. Era por volta de 11 horas da noite, quando ele estava bebendo em um bar aqui do bairro. Quando ele estava nesse local, ele acabou se envolvendo em uma briga com um homem desconhecido. O proprietário do estabelecimento pediu que a vítima se retirasse e foi o que ele fez. Ele retornou para a casa dele, que é aquela casa verde ali de dois andares. Ele sentou na porta da casa dele para continuar bebendo. Ele estava sozinho, mas o homem que veio seguindo, Orlandino, chegou aqui. A vítima ainda perguntou o que ele ainda queria. Foi quando ele disparou 10 tiros em Orlandino, que morreu aqui no local. Ninguém sabe até então quem é esse criminoso e nem o motivo da briga. Orlandino Bandeira não tinha envolvimento com tráfico e nem passagens pela polícia. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar mais esse caso para chegar ao responsável que cometeu esse crime. Eu volto com você, Márcia. Muito obrigada, Meisha Piama. A polícia vai investigar, porque pode ter sido também um acerto de contas por ciúmes, raiva, vingança. Ninguém sabe ainda. A polícia vai tentar apurar para chegar, para identificar realmente a autoria e a motivação. 10 tiros. Isso, para mim, tem característica de execução por causa do tráfico de drogas. Mas se ele não tinha antecedente, a polícia vai ter mais esse trabalho para tentar identificar realmente a autoria e o motivo. 12 e 4. A gente segue. A gente segue. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. A gente vai trazer para você a imagem, só para você relembrar, de um assalto que aconteceu numa panificadora no centro da cidade. Você está acompanhando as imagens agora. Foi na panificadora El Shaddai. Foram mais ou menos uns 30 mil reais que levaram dessa panificadora. Foi 35 mil. Foi no dia do pagamento. E o dinheiro estava sendo, ia ser entregue aos funcionários. E aí a gente acompanha o momento em que os bandidos entram na panificadora, levam o dinheiro, roubam os clientes. Foram extremamente violentos. Você está acompanhando as imagens de um dos suspeitos desse roubo que aconteceu no dia 6 de agosto, às 4 horas da tarde. O dinheiro era para fazer o pagamento dos funcionários da panificadora El Shaddai, que fica no centro da cidade. Você vê que eles estavam armados, muito rebeldes, muito agressivos. Chegaram a agredir alguns funcionários e colegas ali, funcionários e também clientes. Você está acompanhando o horário direitinho ali, como eu já disse para você. E o momento em que eles estão saindo. O de vermelho sai com a arma na mão e o de preto também. Está aí os dois. Boa notícia. Os dois foram presos. Os dois foram presos. E só foi um preso? O de vermelho está sendo procurado. Só foi preso um. Só foi preso um. O outro não caiu a casa não, mas está perto de cair. A May Chapiama foi lá e vai trazer os detalhes para a gente na tela. May? Pois é, Márcia foi a própria funcionária quem planejou aí todo esse assalto que aconteceu no último dia 6 de agosto no centro da cidade. Fábio Arruda, de 27 anos, foi preso no ramal do Laguinho, no quilômetro 33 da estrada Manuel Urbano. Ele e o outro comparsa entraram na padaria e levaram mais de 35 mil reais. Eu vou conversar com o delegado aqui da Delegacia de Roubos e Furtos, doutor Adriano Félix. Doutor, ela quem planejou tudo, né? Perfeitamente. Logo após o crime, nós analisamos as câmaras de vigilância do estabelecimento e percebemos que a atitude dela era muito suspeita pela forma com que ela recebeu os dois infratores, pela maneira com que ela se posicionou como funcionária, né? Dando dicas, inclusive batendo em mesa, apontando para a escada onde dava acesso à sala de pagamento. Então, todas essas atitudes por parte dessa garçonete gerou uma certa suspeita. E durante o depoimento dela na DRF, ela acabou abrindo o jogo informando que realmente conhecia um dos infratores, que esse infrator, que é o Fábio, né? Que foi apresentado hoje, teria chamado ela e ameaçado ela, que se ela não desse nenhuma informação, ela pagaria com a própria vida. Mas ontem, na prisão do Fábio, a gente concluiu que, de fato, esse depoimento dela é totalmente mentiroso e o que aconteceu não foi nada disso, né? Que ela teria dado as informações e estaria precisando do dinheiro para viajar. Doutor, ela recebeu 4 mil reais e o restante do dinheiro, eles dividiram entre eles? É, segundo o Fábio mencionou, ele ficou com 7 mil reais para pagar dívidas, deu 7 mil reais para o comparsa, para o Mário, e o restante do dinheiro foi encaminhado para o presídio, né? Essas informações aí a gente ainda está checando, tendo em vista que não descartamos a possibilidade, a conexão do tráfico de drogas com esses crimes de roubo que estão acontecendo na cidade. Até porque o Fábio e o Mário já respondem por tráfico de drogas. O que vai acontecer? As investigações vão continuar para tentar chegar, localizar o Mário? Sim, as investigações continuarão no intuito de identificar e prender o Mário, né? Quem tiver informações, que entre em contato com o Disque Denúncia da DRF, que todas as informações serão mantidas em sigilo. Vamos agora mostrar a foto do Mário no intuito de encontrá-lo. E com relação a Tamines, os procedimentos vão ser realizados também aqui na DRF. Obrigada, doutor, pelas informações. Márcia, o Fábio vai responder por roubo majorado e em seguida será encaminhado para o CDPM2. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meia e Chapiama. Tem como, Cris, puxar rapidinho? O vídeo que está no VT mesmo, para ver se a gente consegue identificar. Olha só a história. Para você ver, está aí, ó. A gente tem um vídeo usado no material, o vídeo deles transitando lá dentro da panificadora. Porque tem um momento em que a funcionária avisa os dois do momento em que eles têm que subir para pegar o dinheiro. E ela avisa com um gesto na mesa. Vamos ver se a gente consegue ver aí. Não, esses aí já subiram, né? Um pouquinho antes. Não sei se eles pegaram aí. A Nilza correu lá dentro para ver se consegue avisar. Vê se tu enxerga aí também, produção. Uma funcionária bateu na mesa. E foi esse sinal que os dois receberam como o momento de roubar é agora. Subam que o dinheiro está lá em cima. A gente deve ter no vídeo bruto. A gente deve ter no vídeo bruto. E aí a gente está acompanhando, para você que tem uma ideia, como é bizu do funcionário, né? Não tem como eles adivinharem que dentro da empresa tem 35 mil reais. Aí o dono vai lá, faz direito, vive numa luta danada, emprega o cidadão desempregado, né? Está lá querendo emprego, querendo emprego. Eu estou desempregada, eu quero emprego. O patrão vai lá, emprega, dá um emprego, dá dignidade e o funcionário se apropria, se aproveita dessa fragilidade do estabelecimento, porque não tinha que estar com esse dinheiro todo dentro do estabelecimento, e usa para o mal. Pega o emprego, a bicha estava desempregada, desinfeliz, consegue o emprego, entrega o dinheiro do patrão e fica todos os colegas do trabalho sem o dinheiro, ajudando no roubo de 30 mil reais. E sabe o que é pior? Um funcionário ainda pensa assim, ah, ele tem muito, ele é empresário, ele tem dinheiro. Tem dinheiro, vocês não sabem quanto o empresário gasta no Brasil para virar empresário. É uma carga tributária enorme, paga um valor enorme de direito trabalhista para poder manter o empregado dentro dos seus quadros. Paga impostos federais, estaduais, impostos municipais. É uma carga absurda. É o pior país para ser empreendedor, é o Brasil. Um dos piores, enquanto os Estados Unidos, todo mundo colabora e incentiva o empreendedorismo, aqui no Brasil, desincentiva o empreendedorismo. Enche a tela com a foto do que ainda está sendo procurado pela polícia, pode botar dos dois aí. Esse é o que está sendo procurado pela polícia ainda, não foi preso ainda. Dependendo de você identificar quem é esse cabra safado, 181 é o telefone para você identificar o paradeiro dele. A gente vai para o intervalo, volta já já. A gente vai para o intervalo, volta já.